Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo pra vocês, né? O canal Joelma Barros, né? Sou eu. Né, minha gente? Ganhei um pré-eceito agora maravilhoso, minha gente, de Williams. Olha, o Willian tem um canal, né? Williams e Oliveira. Sarapateli, gente, hein? Quando ele abateu dois porcos na casa dele, a gente comprou até carne. Aí ele disse que ia trazer um pouco de sarapatel pra mim. Quando foi hoje, ele trouxe. Aqui tá a carne de porcainha, que eu assei um pedaço na brasa e vou torrar hoje o resto. Olha, a gente comprou dois quilos, né? E aqui, minha gente, foi o sarapatel. Esse primeiro, olha, já veio cortadinho, ó. Aqui é a banha, vou pegar um pouquinho dessa banha. Uma doura. Mas espia, tia. E olha, o sarapatel. Eu já vi. Já viu esse? Já. Esse não. Não. Olha, tia, aqui eu vou temperar, olha. Aqui tá já cortadinho, né? É. Que é o sangue, o rim e o fígado. Parece que é, né? É. É, é tudo misturado, né? Tudo misturado. Aí aqui, minha gente, já ajeitou, tá tudo no jeito, só vou botar um pouco de abanha e temperar e botar pra cozinhar. Vou cozinhar. E já faz depois essa carne de porcainha, tá iluminado aqui, né? É, que eu vou cozinhar também, né? É. Olha, já vou mostrar vocês de pertinho, ó. Olha. Espia, que delícia. Quando eu temperar aí. Eu não quero não, Jogelma. Que estiver pronto. Tia, eu disse que não quer não sarapatel, minha gente, hein? Quero não. Por quê? Porque me ofende. Quando foi que ofendeu? Porque eu não lembro que eu cozei sarapatel não aqui, hein? Não. Não. Onde foi que tinha comeu, ó? Fui na casa de pari, né? Tá com quantos anos isso? Tá com vinte anos ou mais. E será que vai ofender de novo, ó? Quem sabe. Vai não, tia. Se tu quiser provar um pouquinho, acho que tinha comeu demais, hein? Se comer demais, aí adoece a barriga. Adoece a barriga, né? É, na dor de barriga. Até desceria, me deu. A postinha é como a carne de porco, né? Olha a carne de porco aqui, de porco. Eu vou torrar também. Aqui tá no vinagre com água, minha gente. É, eu como a carne de porco. Pronto, tá certo, ó. Viu? Depois eu vou preparar o sarapaté agora, né? É. Né? É. Olha que bom o sarapatézinho, hein? Não acha? Foi Lu e o Willian que mandou espiar. E foi. Obrigado, viu, Lu? Mais o Willian. Agora eu vou cortar um pouquinho dessa banha, né, Tia? Vou botar aqui dentro. Deixa eu botar numa panelinha. Bom, gente, já tô aqui temperando o sarapatévo. Eu botei só um pouquinho da banha. Pra não ficar muito oleoso, né? Aí essa banha aqui eu vou fazer... Vou derreter ela no fogo. Pra me fazer banha, pra me cozinhar, né? No lugar do óleo. A minha sobrou um bocado de banha. Aí eu vou botar já ali no fogo, numa panela. Pra poder derreter, né? Aí a gente guarda a banha na geladeira. É melhor do que óleo, né? Botar aqui pimentão. Cebola roxa. Se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na realidade. E como anel com o Fábio Francisco. Como o Bisco, o Orano. Os Biscos, o mundo inteiro. Os presbíteros, os diálogos. E a dona tem acordo pra começar a patévo. Mas ela não quer, né, meu gente? Não vou forçar, não, né? Ela é como a carne de porco. Torradinha. Aqui é quente, cebolinha. Tem alho. Vou botar alho também. Vou terminar aqui de temperar. Depois eu vou botar com vocês, tá certo? Olha aqui, minha gente. Já tá temperado. Já botei no fogo, né? Agora eu vou temperar a carne de porco. Isso aqui é o sarapapel. Botei só um pouquinho de banha. Mas de gordura, né? Pra não ficar muito oleoso, eu botei um pouquinho de banha. Né? Porque ele tem que apurar, né, meu gente? Vou deixar essa panela aqui porque ele vai diminuir, né? Agora eu vou temperar a carne. Deixar no fogo baixinho, né? Aqui já tô temperando a carne de porco. Já botei aqui os temperos secos, né? Já cortei um pouco de pimentão. Agora eu vou cortar essa cebola roxa. Cortar assim mesmo. Eu tô ali assistindo a missa. Tem hora que é assim. Eu gosto de cortar tudo na mão. Tem o triturador de alho, tem ali o pilãozinho pra pisar, mas tem hora que eu faço tudo assim, minha gente. Dá tudo certo, né? Três dentes de alho. E agora bota o coitinho verde, ó, né? Aí fica uma carne de porco gostosa, né? Aqui bota o vinagre, minha gente, né? Já bota os temperos secos. E a carne já fica pronta pra cozinhar, né? Essa é a carne de porco, né? É. É a carne de porco, ó. Pra ter que comer mais tarde. É. E olha, o sarapa até já tá começando a frever, ó. E agora eu vou botar a carne aqui no fogo. Vai cozinhando tudo igual. Olha, minha gente. Essa banha aqui, eu vou cortar ela pequenininha e vou derreter ela pra me guardar num potinho, né? Porque essa aqui já serve, né, minha gente? Eu tenho um pouco ali na geladeira, de vez em quando eu uso. pra cozinhar. E diz que é bem bom pra saúde. Assim, melhor do que óleo, né? Porque é que é natural, né, minha gente? E esse porco, essa carne, esse porco de quiulha abateu, pensa em uma carne gostosa, ó. Tem carne de porco, não é muito boa, não. E essa pensa em uma carne boa, aí eu vou cortar assim e vou ver se eu consigo derreter ela pra me guardar. Que eu tô... De vez em quando eu uso, porque aqui o pessoal não gosta muito, agora tudo é o costume. Tudo é falta de costume, né? Costumado só comer óleo. Esses óleos de soja. Não é muito bom passar óleo. Não é bom de jeito nenhum, né? Olha aqui, tá sem sal, aí a gente guarda na geladeira. Já fiz? Já. Aí agora vai tomar banho, né? Eu vou tomar banho. Tá muito bem. E essa boneca, vai fazer o quê? Vou fazer banho. E é? Derreter ela, né? Derreter. Sim, né, tia? É. Pra não jogar, né, ué? Pra não jogar. É. Porque essa aqui é múmica pra botar no sarapaté. É. Não pare, fica muito oleoso. Fica. Fica. Eita, tem o gato derrubando o meu tripé. Pera aí. Pera aí. Não derruba não. Aí pronto. Aí se botar essa banha todinha no sarapaté, aí a gente vai começar só o banho, né? Só o banho. Ah, Maria, eu tô fritando ovos pra mim e vou com aquela banho que tá na geladeira. Agora fica gostosa, tia. Fica, fica. Aí não tem banho na geladeira? Tem. Não tem. Pronto, eu vou botar essa ali no fogo, no fogão, né? É. No fogo pra derreter. Pra derreter. Pia, minha gente, agora derreta ligeiro, olha. Já tem um... Por causa de banho, né? Daqui que vem derreter isso tudo, vai dar bastante banho, né? E agora cheira, viu? Tem esse, mas cheira isso de quê? O óleo, ó. O óleo de soja, né? E aqui a carne de porco já tá frevendo. O sarapaté já tá aqui, olha. Não botei água de jeitinho, ó. Acho que não precisa não botar água no sarapaté. Não sei também, hein? Será que precisa? Acho que não, né? Com essa água que solta, aí depois vai ser uma pura, né? Olha, minha gente, a banha já foi tirada, né? Aí eu vou botar agora numa vasilha, porque se deixar aqui ela taia de novo, ó. Né? Aqui o sarapaté já tá pronto. Olha. E a carninha tá terminando de cozinhar. E aqui tá arroz. Vou botar a banha aqui dentro. Acho que não quebra não, né, Tia? Quebra não. Se quebrar? Sim. Porque eu gosto de guardar a banha em vasilha de frio, né? É. É. Eu tô com medo de... Será que é dura, Alex? Isso é nada. Isso é frio, né? É frio, é frio, é frio. Tô com medo da água, né? Será bom? Já tá vazia, né? Não é que é? É. Ou se não eu despejar aqui meu vasilha da unha, gente? Só pra tirar os pedaços de gordura. E quando ela esfriar mais um pouquinho, aí eu boto, né? É. Vou fazer isso. Aqui eu encorchei meu braço na tampa. Aqui. E o que tu ouviu? Tá achando aqui, é esse? Tá achando aqui, não. Agora vamos lá. Agora é. Porque esse daqui isso aqui é só a cultura, não é o toicinho, né? É. Aí não preste, ó. Aí não preste. Deu um monte de banho, né? Eu vou deixar esfriar mais pra eu não botar ela naquela vasilhinha. Porque eu tô com medo. De quebrar. Olha. Aí, que joelho. Deu um monte, não foi? Aí quando ela tá aí, a gente vai tirando com as colherzinhas pra fazer a comida, né? Fazer a comida. Ainda tem um restinho aqui na veladeira, Pia. E tem? Da outra que eu fiz, ó. E foi. O restinho, é um restão. Ajudou no bolo. Essa daqui ficou branquinha, ó, né? Foi. Se brincava não. Não. Peraí, deixa eu sair um pouco. Olha, essa aqui ficou mais branquinha, gente. Porque essa aqui foi de toicinha. Essa daqui foi da banha. Foi da banha. Mas eu acho que ela vai ficar branca, né? É brinca. É porque ela tá quente, né? Tá quente. Olha a queimadura que eu levei no braço, né? Eita. Eu peguei a tampa daqui e botei aqui. Aí quando eu fui mexer, aí encolchei o braço na tampa. Ih, foi. Foi. Aí queimou. Tá doendo de sol. Tá doendo. Porque tá verde aí, ó. Tá. Aí deixa eu esfriar um pouquinho aí. Acho que dá pra me matar aqui dentro também, não? Pra misturar com essa, hein? Dá. Dá que ela não fica velha aqui, ó. Sim. A geladeira aí. Eu acho, né? Não sei também. Deixa eu pensar aí, né? É. Olha o sarapaté. Olha. Abre aí, ó. Eita. Agora tá cheirando aqui, hein? Tá. Já comi um pouquinho, ó. Ih, já. Bigocha com pão, ó. E é. É. Às vezes eles compram na raiz. Às vezes eles compram na raiz. É. Comprei de chutinho, foi? Ficou. E a carne de porco tá aí, ó. A carne de porco tá aí? Essa da panela, olha aí. Já tá feio dentro da joelha? Tá. E esse arroz, tá bom desligar, não? Eu vou olhar, né? É. Minha gente, me deu vontade agora de comer um pouquinho de sarapaté com farinha, hein? Eu vou comer, hein? Vai comer, né? Vou. Quer, Dê? Quero, não, né? Olha, Dê gosta com... Um pão. Um pão é uma delícia, hein? É. Isso daqui tá tão gostoso. É tudo que pena, tipo, não veio almoçar meio dia, Dê. Dê não veio antes. Não, foi trabalhar longe, aí vamos almoçar lá. E é? Lá nas facas. Nas facas. Não, 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 não. Não, 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 não. Lá no Invera. Lá no Invera. É. Vai almoçar o almoço, né? É. Olha aqui, hein? Hum! Minha jeita, agora ficou gostoso, hein? Ficou gostoso, é. Quer provar? Ela quer não. Ela não quer, nem com o resto, hein? Quer não. Agora tá com medo pesado, viu? E eu só vou começar a fazer... Agora o neguinho não é bom. Ele é? É. Tá com medo e o feijão. Já é quase um dia, né, Pia? Sim. Falta dez minutos. Dez minutos. Quem gosta de salar paté aí, tá com água na boca. Tá. Agora eu gosto com farinha. Gosto com farinha. Tá com tempo que eu comecei a salar paté. Ih, tá. Não é todo mundo que sabe fazer salar paté, não? Não. Bebe. Já esfriou a banha. Não já? Mas primeiro não bate na mão, né? Eita, né? Dá bem, bem, não dá? Será que vai criar bolha? Não sei, né? Eu só botei água fria, né? E foi. Não é bom não, tá, água fria? Porque se não mistura. E é? É. Eu pensei que era melhor. É, não. Inici. Ou sim? Todo mundo. Não é bom não, tá, água fria. E é a doutora Margarida, né? É. Não sabe não, tia? Não. Uma delícia, né, gente? Deixe aí, já sabemos. Uhum. Agora eu vou beber água, né? Nada de outro, né? Uhum. Quer água? Quer não. Já bebi. Olha, minha gente, aí eu não gravei eu já aqui fora pra vocês, olha. Olha como tá o tempo frio aqui, ó. Perdi ontem, não, ó. Tá uma frieza boa. Essa galinha, esse meu pé afulou. Ela tá caçadinha essa galinha com os piquinhos desse tamanho, ó. Tá querendo pôr. Aí fica subindo as coisas. Já choveu já hoje. Aqui foi uma calçada que me fez, olha. Vocês viram no vídeo dele ontem. Aí ele cobriu aqui por causa da chuva, né? É. Aí ele falou que vai rebocar aqui. Deus queira, que rebope, meu Deus. Ontem se rebocar, se espera a parede, botar a cerâmica nessa calçada. É. Agora ficava bom, né, né? Tá. Ah, vim, Mari. É o meu sonho. É o meu sonho. Agora ficava boa as calçadas. É. Agora hoje tá frio, ó. Pode deitar na rede, né? Tá. Quer tirar uma sonequinha lá? Não. Eu tô com frio. Mas, tia, mulher, nós recebeu um monte de convite. Quem? Nós, hein? De convite de quem? De casamento. Eu mesmo não vou, não. De aniversário. Não vou, não. Oxe, deixa eu dizer o monte de quem é? Sim. Vou mostrar agora, né? Os convites. Os convites. Não vou pra nenhum? Não vai pra nenhum? Não. Meu Deus do céu. Por quê? Por quê, não? Tá bem, minha gente? Como ela gosta de festa? Não gosta de festa, não, é? Não gosto, não. Pois, ó, né? Primeiro vai ser esse, hein? E é? Esse daqui... É do menino de Silvana. E é? Silvana de... Parece de Céu, né? E é? Esse daqui vai ser domingo agora, minha gente, é? E é? É. A noiva é Tainá e o... O noivo é Marcelo. Marcelo Henrique. E é? É, aí vai ser dia 17. É domingo, né? Domingo. Oi, convite em língua. I do like. E eu tô pensando, ó. E é? É. Se eu comprar esse, viu? Sim. Pensar que vai ser de dia. Vai ser de dia. E o dono quer ir? É, não. Vai ser lá na piscina, hein? E é? Aonde foi nessa beija, lembra? Eu me lembro. Nós foi nessa vojó? Foi. E esse daqui, esse daqui é o de Uila. E é? Olha que lindo o convite, ó. O convite bonito, né? É. Esse daqui é o de Uila. Esse daqui é dia... Deixa eu ver aqui. Dia 22. Dia 22. Essa daqui é as pulseiras, que a gente tem que usar as pulseiras pra entrar lá na festa. Na festa. É. Aí aqui é uma pra mim, pra B, pra Evan, pra Eduarda e pra namorada de Evan, do Carla. E é? É. Aí, esse daqui é dia 22, né? Esse daqui, se Deus quiser, eu vou. E a dor disse que não vai ter bem... Vou, não. Porque é de noite, minha gente. Aí eu... Eu vou ficar em casa. Mas não pode ficar em casa só. Não, não, Joelma. De jeito nenhum. Eu fico em casa. Não, eu não deixo não, tia dor só. Se for pra ficar só, eu não vou. Ela é assim, teimosa, minha gente. Vai dormir na casa de mãe, hein? Viu? Eu vou deixar a tia dor só de noite, hein? Se não for pra cá de mãe, eu não vou. Vou pra festa. Vou pra festa. É. E esse... Não tem nada não, fica só. Olha, e esse daqui é de Dona Juju. A mãe de Magali. Minha gente, eu acho que vocês lembram de Magali. Magali é aquela senhora que comprou a chácara que era de pai lá no Jiquiri. Eu acho que vocês lembram. Esse aqui é o aniversário da mãe dela. Esse dia tá aqui. Que coisa linda, tia. É. 90 anos. 90 anos. Ela vai completar. Completar. Dia 31 de dezembro. Olha que coisa linda. Agora aqui é uma lindresa, né, minha gente? Ela só tá com problema de saúde, porque ela tem mal de Alzheimer, mas tem quem diga. É, não tem quem diga, né? É, que ela é oxê. Não para a gente ter 90 anos, minha gente. Não. Coisa mais linda, Dona Juju. Dona Juju. Aí ela convidou a gente para ir para o almoço, tia. E foi. Foi dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro. Final, o último dia do ano. E é. É. Aí, vamos ver se a gente vai, é? É. Deus é quem sabe, hein? Três convites, minha gente, tia. Três convites. Tudo esse mês, hein? Tudo esse mês. Tá vendo? Tia, Dona, não quer ir para nenhum, né? Não. E você quer ficar em casa só, tia? Se eu vou deixar de noite, eu me livre. Ainda assim, a tarde, um pouquinho, eu deixo ela só. Vou na rua, volto rapidinho. Agora, de noite, deixo não. Tenho que contratar uma pessoa para tudo mais ela. É. Né? É. É, minha gente, é isso aí. Tá certo. Minha gente, eu vou encerrar aqui esse vídeo. Tá certo. Espero que vocês tenham gostado. E eu estou aqui restando de joelho. E é. Restando de joelho. Né? Espero que vocês tenham gostado. Todos fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço para todos vocês. Hoje é aniversário de quem, minha irmã? Eu sei. De Jane. De Jane. Jane de Maceió. E é? É, quer ver? Deixa eu olhar ali no WhatsApp, né? E está a gente conversando com o povo? Sim. Vai sair. Eu não tenho o que conversar. Não tem assunto, joelho, não é? Pois não é. Fala aí, pessoal. Tudo bem, pessoal? É, quer dizer, estou gostando dos vídeos. Estão gostando dos vídeos. Dos conteúdos. Dos conteúdos. Sim. E... O garoto está fazendo rádio. Shhh. Shhh. Oi. Tudo bem, pessoal? De novo? De novo. Oi. Oi. Ela falou, Jânia, amanhã é meu aniversário. Deus abençoe sempre a sua família. Manda os parabéns para ela, minha irmã. Vamos. Meus parabéns, viu, Jane? Que Deus abençoe. Meus parabéns, viu, Jane? E proteja sempre. Com muita saúde dos anos de vida. E para todos que estão aniversariando esse mês. Fátima Souza completou também ano. E eu não lembrei de mandar os parabéns para ela, para a bichinha. Mas está valendo. Já ainda está no mesmo mês, né? É, está no mesmo mês. Meus parabéns para o Fátima. E parabéns para todos os aniversariantes desse mês, né, gente? E desse dia. Desse dia. Né? É. E Deus abençoe a cada um. Certo? Um abraço para a Ivone. Ivone mandou um beijo para a Tia Dô. Ivone. Foi hoje. Obrigada, Ivone. Não deu outro para ela? Um beijo, Ivone. Está vendo? Está vendo? Tem um bocado de gente aqui no WhatsApp, minha gente. Maria José, um abraço. Um abraço, Maria José. Um abraço para a Leidinha. Um abraço, Leidinha. Leidinha de Palmeira dos Índios, que ela junta retalho para a mãe lá na fábrica quando ela trabalha. E é. Leidinha e Giva. E Giva. É. Um abraço de Leidinha. Para a Sônia, para a Delma. Né, Tia? É. É tanta gente, graças a Deus. E para a Lúcia, que veio para aqui. É. Não foi? Foi. Almoçou aqui mais nois, hein? Almoçou aqui mais nois. Ritinha. Olha, tanta gente. Graças a Deus, gente. E um abraço para todos vocês, tá certo? Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Terminado de cozinhar ali a carne de porco para tudo almoçar. É. E vamos almoçar agora? Não. E não. Mas ainda está terminando de cozinhar, né? É. E hoje não é dia cedo. Ainda é 11 horas, não, Tia? A gente já dá 11 horas. É. 11 e meia, né? 11 e meia. Quanto mais, assim, mais tarde é melhor para almoçar. É. Nudo. É. Obrigado.